Você precisou de gás? Lembre-se, da FL Gás temos o melhor preço e bom atendimento. Estamos localizados na estrada Iracom, em Campo Grande. Tchau, tchau, tchau. Hing hong 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 Onde está ele para sair? Eu estou parecido com aqueleまぁ Meu Deus, subime Olha só, olha só, vem pra cá Estou sem fuzil, estou sem fuzil É eles, é eles Pode ir, já é, valeu Eles estão atravessando É o pau da bandeira que está dando neles atrás É o pau da bandeira Olha, eles estão correndo É isso aí Olha só É mesmo Aquela freada aqui Eles estão aqui em cima Dá neles Tá gostosinho, hein? Tá gostosinho aí pessoal do canal Queria tiro Tá gostosinho, hein? Aí pessoal do canal Falou que o Faxual morreu Ae E galera do canal Controla Vamos ficar sem munição Nunca Brasileiro Brasileiro Outro Calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Aí Debra, como é que está? Olha só Espalha, espalha, espalha Todo mundo se abriga E começa a coordenar o tiro É, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Brasileiro, brasileiro, munição Me dá munição Ó, construção com o travão Calma 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 Olha só Calma Munição, tem munição Terminando Foi divertido Ó Cuidado, hein Índio Índio, é contigo Nada é contigo, hein Não, pra cá Felipe, deixa que tem gente lá Fica aqui Coelho, cola com o índio, coelho Índio Eu tô com mais um aqui Desculpa, ele tá chegando Saiu no canto e vai nessa esquerda O que tá aqui, ó? Eu tô com medo O tenente deu, viu? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tá tudo ralado Falou no caso Tá tudo ralado Vem Aqui Isso O bağque tá onde? Olha Tchau.